Olá bonita WhatsApp! Tenho uma para vos dizer, manas, não ficam distraídas. Estão distraídas por quê? A mana aqui, tá vendo tapetes? Sim, tapetes. Dez tapetes, dez mil quanzas. Sim, dez tapetes, dez mil quanzas. Somente dez mil quanzas e mais nada. Não percebe? Temos. Também são dez tapetes, dez mil quanzas. Olha pra quê. Está a ver? Uau! Olha! Olha! Uau! Estes tapetes são pequenos. Dá para pôr na porta de cozinha e na porta da casa de banho. Mas vai depender do teu gosto. Dez tapetes, dez mil quanzas para tu revender. Olha! Que bonito! Olha! Olha a lindeza desse tapete. Olha, mana! Somente dez mil quanzas para dez tapetes. Tu podes revender a mil e quinhentos esses pequenos. Porque também temos o grande. Sim, temos os grandes. Também são dez tapetes. Dez mil quanzas. Sim! Dez tapetes. Dez mil quanzas. Vou mostrar para vocês. Uau! Também são dez tapetes. Dez mil quanzas. Olha! Hum, mana fina? Olha! Mana que não gosta de ficar parada. Venha buscar os teus tapetes. Estão à tua espera. Dez tapetes. Dez tapetes. Dez mil quanzas. Dez fofá. Olhe! 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 Todas as cores. Olhe! Temos castanhos. Temos vermelho. Temos cinzento. Temos azul. Temos os prédios. Temos os que estão bonitinhos. Ai, meu Deus! África! 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 Ai, minha mana, vê? Olha! São todos bonitos. Todos fofinhos. Mana, vim fazer teu negócio. Dez tapetes. Dez mil quanzas. É mesmo! Dez tapetes. Dez mil quanzas. Vim fazer negócio. Amor! Amor! Tchau.